Essa é bem-vindo a mais um vídeo do canal Vamos desculpando a rouquice da garganta Então, e hoje nós vamos estar fazendo um videozinho sobre HR Nós vamos, nós estamos indo lá para onde ela O que que acontece? Nós vamos estar mostrando um assassino de junta de cabeçote HR Para você que tem uma HRzinha Está com um vazamento de água na parte lateral do motor Ou da direita ou da esquerda Fique cuidado, nós vamos estar mostrando um caso O que que aconteceu nessa HR Uma HRzinha Vamos ver, vamos estar vendo também O ano dela Quando essas peças estragam Sua junta de cabeçote vai embora Então nós chegamos aqui na HR Vamos ver o ano aqui dela Eu nem prestei atenção Uma HRzinha do ano 2011 Queimou a junta de cabeçote Não era para ter queimado agora Mas queimou E para isso nós agradecemos também Então vamos, nós já estamos com a junta aqui Vamos estar colocando a junta Não vamos morrer Fizemos propaganda da ajuda Cano HR, quem já queimou uma junta de cabeçote HR Por causa dos canos de água Deixa o seu comentário aí E no final, fica até o final Que no final nós vamos estar dando um alô Para quem deixou o nome da cidade Deixou de onde ele mora E o nome dele Nós vamos estar dando um alô Para aquela pessoa no final do vídeo Então fica até o final Esse aqui é um cano Que vai na turbina Vamos estar aqui pegando na sacolinha mágica Outro Outro canozinho de água Juntinho de cabeça Da tampa de água Esse caninho aqui Caninho aqui furou lá Costuma esse cano furar Mas não joga de repente água fora O que é que eles fazem? Eles ficam um pingo Dois pingo E para quem trabalha o dia todo Quando começa a vazar um pingozinho De repente Você está trabalhando Você não vai tomar conta Quando você prestou atenção Já ferrou Vou estar virando a câmera Para mostrar o estado Que a junta do cabeçote ficou Viremos a câmera aqui Essa é a junta do cabeçote Queimadas Como vocês estão dando para anotar Queimou em vários pontos Ó Parte queimada Parte queimada Parte queimada Queimou em vários pontos Ali Ali não foi queimada Ali foi na hora que a gente Estava arrancando o cabeçote Foi um soldado abatido Quando arrancou A junta com uma Estava meia grudada Saiu Saiu presa Agora vamos terminar de tirar Vamos limpar ela Aí nós vamos estar Identificando Os pontos queimados dela Já voltamos aqui Com a junta limpa Essa é a parte de baixo Da junta Onde vai no bloco Então vamos estar Dando uma olhadinha aqui Os pontos pretos É os pontos de queimada Onde estava passando caloria Pode ver como está Bastante ponto preto De queimada Esse lado também Aqui estava queimada Estava passando bastante Pelo meio Entre os cilindros Vou dar uma viradinha Aqui nela Da mesma forma Estava passando bastante Caloria Da forma que estava Queimada embaixo também Bastante passando Pela parte de cima Agora vamos estar Dando uma olhadinha No cabeçote Como você pode ter visto A junta Como ficou queimada Agora Agora é uma pergunta Que se faz Muito deve estar se fazendo É E agora Queimou O que fazer Então agora nós vamos Estar lá mostrando O cabeçote Como que ele se encontra Agora É Nós já mandamos Para a retífica E agora vamos ver Como que o cabeçote ficou Então galera Já estamos aqui Com o cabeçote em mãos É Vai desculpando aí Um pouco a voz de robô A voz de locutor É Esse é o cabeçote Vou estar mostrando Foi planado Então Quando queimar a junta O que tem que fazer Agora Quando queimar a junta Tem que trocar Não Mas não estamos falando Sobre isso Queimou a junta É O que que a gente faz A gente tira o cabeçote Analisa lá o bloco Como é que está a face dele Pistão Ver se não grudou anéis É Que muita vez Se a caloria ficou grande É Cola anéis E pistão no cilindro Se não tiver colado Que nem isso Isso foi o caso Como você pode ter visto A junta não queimou Não separou Só foi uns queimados Leve Antes de acontecer Uma coisa mais grave Nós fizemos uma intervenção É Aqui foi planado Feito o teste de 30 Porque esses cabeçote Costuma muito trincar Como esse cabeçote Era um cabeçote novo A gente planou E vamos estar colocando a junta Vamos estar agora Colocando os coletores Vamos rodar aqui Para ver como é que o comando dele está O comando dele é um comando Que está novo Foi trocado o retentor Daqui de cima Na retípica mesmo Eles trocaram É Ó O comando está bom Então nós vamos mexer com o comando Então agora Agora nós vamos colocar Aqui fora Nós vamos colocar O balancinho Nós vamos colocar Todos os periféricos Vamos colocar o coletor Colocar a junta nova E aí a gente leva ele todo montado Até regular de válvula Lá para o carro Com a superfície do bloco Todo limpo O local de parafuso limpo Nós instala o cabeçote Faz o aperto E nós funciona bem Então É Esse aqui é um caso simples Que acontece com aquelas mangueirinhas Muitas das HR Vazam naquelas mangueirinhas Então vamos ficar atentos Para você que Que usa água da torneira em casa Aquelas 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 mangueiras Vazam muito É Esse daqui Estava Como já tinha queimado A junta do cabeçote Estava Estourando mangueira Estava rasgando a mangueira A pressão A pressão é forte Rasga a mangueira Seu carro começou a rasgar a mangueira E você colocou a nova Rasga no outro lugar Sua junta do cabeçote Está queimada Quando você eliminar Todas as mangueiras fracas Colocar toda mangueira nova O próximo É estourar seu radiador Então fica a dica É Agora nós vai Colocar o cabeçote No lugar Talvez Nós venha Fala Mostrando Alguns detalhezinhos Colocando Se nós não vier Nós vamos fazer Nós vamos fazer Um videozinho depois Mostrando Então É porque Eu não estou podendo nem falar muito Então Esse fogo Mostrando Um dos assassinos Do Junta de cabeçote HR Agora nós vamos lá Na HR Para mostrar Outro detalhezinho também Então fica a dica Já voltamos aqui Na HR De novo Nós vamos estar dando Um alô Para Márcio Márcio Fretes Floripa Santa Catarina E um alô Também para Márcio Souza Rio de Janeiro Então Leandro Souza Rio de Janeiro Então Muito obrigado Por assistir Nossos vídeos Se identificar Com o nosso conteúdo Muito obrigado Se sinta apertado A mão Então É Para você que chegou Até aqui Agora vamos finalizar Para queimar Junta de cabeçote Porque esse caninho É É uma benção É Agora também Radiador Radiador sujo Queima muita junta E a Embreagem viscosa A embreagem viscosa Vou virar aqui A câmera Para me mostrar O que é A embreagem viscosa Muita gente conhece Mas nem todo mundo Conhece a gente Falando de nome Então é melhor A gente mostrar Que aí você Nasceu em casa Você vai saber Que você Qual é essa peça Galera O radiador é isso Como dá para se notar Esse amarelidão Aqui Aqui é É ferruz de água A água Véia contaminada Aqui coloca Então vai fazendo Esse amarelidão Aqui E vai sujando As canaletas Do radiador É Também suja Na parte de dentro Na parte de fora Como vai trabalhando Vai pegando toda a sujeira E vai acumulando ali E aí Invita a passagem de ar Para estar refrigerando É O que O que refrigera É a água dentro A hélice Puxa o ar Através Do radiador Para ir esfriando A água É Agora A embreagem viscosa É essa Essa é a embreagem viscosa Que eu estava mencionando A hélice Vai presa Na embreagem viscosa Então galera O vídeo de hoje Foi esse Uma das principais Peças Que faz a junta Seu cabeçote queimar E para quem chegou até aqui Muito obrigado Se não deu like Ainda dá tempo Deixa o like Se inscreve Para fazer parte da família Dicas do mecânico E Para quem já assistiu até aqui Muito obrigado E isso aí é para a galera Valeu